. 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 pra botar o ovo aqui na mesa, fui ali e peguei essas casquinhas de feijão e fiz aí um ninho para ela fiz um ninho para ela, porque ela peguei para botar o ovo aqui em cima da mesa essa casquinha de feijão aqui, ela está aí acabou de arreitar o ninho dela aí, ó viu? olha aqui, está comendo um cafezinho aqui não está comendo cuscuz, mas acabou com cuscuz e vamos pegar a coita agora no meio do vento tem a patrícia no celular não dá um prejuízo aí então está aí pessoal é quando a gente tomava café e a galinha está querendo pôr aí dentro da mesa e eu peguei essa casquinha não é para ela ajeitar o ninho dela ela está aí ajeitando o ninho não tomando café na mesa, ela está ali não está poupando não tem gente assim que não tem ela quer para o ovo dela olha aí a facilidade dela enquanto nós tomamos café aqui, ela está eu coloquei mais um ovo ali para chamar mais atenção dela ela está aí arreitando o ninho dela aí do jeito que ela quer, né? a gente não tem que tomar café aqui a gente vai aguardar ela aí porque ela vai botar esse ovo mesmo as galinhas são muito sabidas ali no no meu quintal tem tem umas galinhas que elas já estão cansadas de perder os ovos dela para os tejos o tejo vem com o ovo dela e elas estão agora produzindo botando o ovo lá em cima do pé de manga e é para os tejos não comerem os ovos dela então saia das galinhas essa daí não acha um ninho mais fácil ali mesmo, botar o ovo aqui em cima da mesa deitou, né? agora vai dar certo e aí chegou aquela hora mais esperada por a quer dizer, eu não estava esperando não estou aqui tomando meu café a galinha que está ali pitando o ovo, né? agora vai dar o ovo só olha aí olha aí vixi ela estava muito, é como se diz é muito nervosa aí procurando um local para botar o ovo caiu o ovo para isso ela bota alto desse jeito não tem medo do ovo se quebrar não, né? você vira aí pessoal eu de alguma forma ajudei essa galinha ela estava sem saber botar o ovo doidinha andando para lá e para cá e a gente tomando café aqui ela em cima da mesa querendo derrubar a garrafa de café e aí de repente eu eu fui ali trouxe essa casca de feijão e providenciei aí organizei aí tipo o ninho para ela aí ela deu certo aí, né? ela está já botou o rinho dela, né? graças a Deus aí é bom para ela, né? se não tivesse ajeitado esse ninho é aí pessoal a galinha está aqui para não deixar nem tomar café tentei para tomar café aqui e ela e ela pisando para lá e pisando para cá e gritando vocês viram aí no início aí eu rapidamente fui ali peguei umas casquinhas de feijão eu botei aqui trouxe um ovo botei junto lá, olha vocês podem ver aí a galinha quando quer botar ovo ela fica muito nervosa agoniada fica gritando pulando para todo lado e aí eu fiz esse ninhozinho aí e deu certo para ela, né? na roça é assim tem hora que a galinha quer pôr em cima da cama ela quer botar ovo em qualquer lugar quando ele estava tomando aqui o nosso cafezinho aqui ela estava tentando aí botar o ovo dela e ela estava tipo ali organizando o vinho, olha vendo? pegando o matinho e ficando com ela aqui nós estamos na casa da minha mãe aqui era para a mãe botar era uma caixa aqui então eu deixei logo um fininhozinho aqui no ponto em cima da mesa acho que eu deixei aqui 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 ela começou a produzir esse ovo dela e a mãe ela vai vir de novo aí de repente ela convida mais alguma amiga dela que é que tem muito, né? tem e vem botar ovo aí acho que fica mais fácil para a pessoa recolher os ovos porque aqui nessa região onde nós moramos aqui perto de uma baixa tem uns capinhos um mato mais alto tem muito tejo e o tejo está acabando com os ovos as galinhas lá em casa a galinha põe e a gente só busca lá em casa já tem os galinhas mais espertas elas estão botando ovo cima do pé de manga agora aproveita a oportunidade eu vou mostrar as galinhas lá em cima do pé de manga o pessoal pensa que é mentira, né? espera aí uma pausazinha aí, senhor dois palitos que tem aí pausa aí ela ainda ela ainda está gritando aí dizendo que está outro ovo, será? então pessoal tem umas galinhas lá em casa que está botando ovo em cima do pé de manga a gente vai já mostrar lá tem duas lá que já está choca e tem outra lá que está produzindo lá no outro ninho por quê? porque lá ela fica ela é ela se defende do teste que vem carregar os ovos dela, né? ela está lá ela está segura então eu estou mostrando essa aqui que está por cima da mesa e a gente vai mostrar as outras que estão lá botando ovo em cima do pé de manga porque lá é trepado onde elas estão o teste lá não sobe, né? um animalzinho que sobe engraçado o camaleão sobe e o teste não sobe, né? mas o camaleão não toma igual acho que não rapaz ela está gostando da chininha aí já botou o ovo não quer sair daí está outro ovo mas quando a mãe se levantar aqui ela vai tirar daí agora a gente vai deixar a galinha no ninho a gente vai mostrar as outras que estão pondo lá em cima do pé de manga então meus amigos aqui é a minha localidade aqui é onde tem esse canavial olha olha o que tem aí, ó ela tem uma galinha aí cheia de tinta vendo aí, ó então nesse canavial vem uns tejas aqui lá aparece um teja aí ele vem direto com meus com meus ovos aqui das galinhas eu vou mostrar onde é que as galinhas estão se defendendo deles está vendo ali aquele pé de manga aí outra galinha aí com espintinho então a galinha aí se defender do teja aqui aqui tem um pé de manga eu tenho aí com uma escadinha aqui, ó ela sobe e vai botar o ovo lá em cima vou subir lá para mostrar para vocês lá para depois não dizer que eu estou só inventando um pé de manga aqui um pé de manga bem antigo a galinha está lá em cima eu botei lá duas eu fiz um pouquinho para ela lá e ela se subir e ficou do teja ovo lá vamos subir aqui tem uma e aqui eu botei de um lado a galinha estava querendo pôr junto com ela eu botei uma caixa de um lado ali e olha aqui que tem dentro da caixa viu e já tem muito eu não tinha olhado aí quantos não já tem aí três, seis, nove, doze, treze ovo aí, olha e são ovos de qualidade diferentes um dois mais claros e os outros mais amarelinhos e não para por aí não olha aqui, vamos olhar para cá, olha olha, ali tem outra bacia, olha olha, ali tem outra bacia, olha o melhor que tem essa bacia aqui vixe marinho é só de sangrado é só para nervosa, olha aí mais um vixe marinho vixe marinho olha aí tem outra caixa que eu botei ali não mostrei para vocês e outra galinha, duas galinhas pondo então, aqui em cima deste pé de mão eu pretendo botar mais fazer mais ninho essas caixas de papelão aí dá um rim bom eu prendi ela aqui, olha está presa com arame aqui amarrado no galho viu olha não tem risco dela cair está bem amarradinha a galinha vem e sobe vem por aqui e sobe e bota o ovo aí e aqui é alto a altura, olha olha o chão lá onde está a galinha lá no chão viu ali embaixo tem água para ela ferver e é isso pessoal aqui a galinha está segura os testes acabam com os ovos das galinhas que põe no chão então já estou aqui no chão pessoal essa escada aí do lado tem essa vale de bambu onde eu puxo os cocos do pé de coco aí eu serve de corrimão subo ali mas tem umas galinhas aqui minha que põe ela bota o ovo ali no cano da casa fica ali no final está aqui que o Tejo vai lá comer os ovos lá e ele sempre vai na hora de meio dia às vezes ele não está em casa ela chega lá carrega os ovos aqui ele vem aqui dentro dessas canas aqui então é isso esse foi o vídeo né espero que tenham gostado aqui mostrando aqui como é que as minhas galinhas são espertas botar em cima do pé de manga já se defendendo aqui do Tejo o Tejo está acabando com os ovos aqui das galinhas se gostou do vídeo aí deixa o like e o comentário e se possível aí se inscreva no canal faça parte dessa família aciona o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo que está sem mostrar alguma coisa aqui da roça e aqui meus amigos vamos mostrar mais um feito aqui da natureza meu amigo galo aí achou o ninhozão feito está chamando mais uma galinha aqui para a gente pôr aqui no ninho olha e essa outra galinha aí olha não é aquela não é outra foi a mesma sei que o galo está aí olha ajeitando aí o ninho aí como quem diz assim vai ajeitar aqui para as mulheres dele aí olha o bichinho quase não tem o pé grande olha olha ele lá ajeitando aí está bagunçando é tudo na verdade o bicho está bagunçando é tudo aí em cima da mesa a galinha gritando e ele ele do lado aí está achando que está arrasando viu olha aí vem que ele está chamando a galinha para ficar aí olha o galo ajeitando o ninho aí para para a galinha olha para a cara dele lá ele não tinha quebrado o ovo que estava aí né então é isso e aqui é que eu não tinha tal da minha mãe aqui essa aí é a mesa dela aqui na área e tem galinha para todo lado aí querendo pôr tem aquela que está com os pintinhos ali e aqui de trás tem um então é isso pessoal vim para mostrar aí a atitude do galo porque ele está chamando outra galinha não sei se essa aí é a mesmo mas parece que é outra a chininha aí vai fazer sucesso olha que ela acabou com uma jarrazinha da manhã ali ó já derrubou ali já esse galo está bagunçando é tudo eu vim piar ali de um lado pessoal olha aí ó é uma galinha cheia de pintas aí aí tem uns 15 pintas aí debaixo dessa galinha e aí viu aí tem uns 15 pintas debaixo dessa galinha enquanto a gente mostra aqui o galo que está produzindo aqui é dizer o galo não é galinha né olha aí a galinha está aí mas o galo aí chegou meu amigo Zé Nunes Zé Nunes não sabe apresentar as coisas Zé Nunes tem uma TV de motel ela tinha que apresentar as coisas aí o galo e a galinha fazendo ninho ao mesmo tempo tu sabia que o galo faz ninho para a galinha? sabia não está aí ele aí ó essa galinha queria pôr em cima da mesa eu trouxei essas casquinhas para eu deixar aí aí uma coisa aí postei no vídeo aqui na hora que ela estava pondo sabe rapaz tu quer dizer que o galo pegou essas cascas aí e botou aí em cima para a galinha pôr aí o galo está aí ajeitando ninho para ela está aí ó foi ele que entrou não quem trouxe as cascas foi eu aí depois que eu saí ele veio ajeitar o ninho para ela aí para a galinha aí o galo é um escroto mesmo a Patinho aí que raptou um ovo agora esse não sei acho que era outro acho que era outro já é outro o galo chamou essa daí para a gente pôr aí também agora recebou os ovos agora é na mesa é só tu chegar e comer os ovos mas você já viu que foi que nasceu primeiro e ficou o ovo para a galinha? essa aí perguntar eu não sei responder não aí ó vamos seguindo aí meus amigos como eu mostrei o ninho da galinha não mostrei nem o que que tem dentro agora eu vou mostrar é a galinha saiu do ninho agora vai subir lá e na realidade essas galinhas elas estão chocando o ovo aqui dentro olha aí o tanto de ovo que tem aqui olha aqui viu viu isso aí está chocando o ovo esse ovo está pintado assim de esmalte porque é tinha outras galinhas pondo aqui aí eu pintei os ovos de esmalte para que as outras não viessem pôr junto essa ali também está está fazendo barulho ali ó ela está chocando o ovo lá dentro isso aí tem uma linha de ovo dentro também daqui a pouco vai nascer bastante pinto aí quando nascer os pintos eu mostro aí a pessoa tem que ter cuidado quando os pintos nascer aqui em cima eles vão poder sair daqui só né porque é alto aí precisa a gente vir tirar os pintos sempre que nasce os pintos aí eu tenho cuidado para a gente ficar os pintos daí para botar no chão e a galinha não tem condição de descer com os pintos de lá né e aí tem uns pintinhos já grandinhos aqui ó crescendo aí no quintal e é isso mostrei porque eu não tinha mostrado os ovos aí na linha você precisa que a galinha está lá choca sem nada mas tem sim e aqui é o local onde o tejo sai para ir comer os ovos das galinhas sai dentro de suas canas aí nesse instante pessoal estou fragando aqui uma galinha que está querendo botar ovo ali em cima do pé de mano vamos dar um zoom nela aqui e aí ela aí ó a outra galinha que está lá choca no ninho não está achando vantagem não está estranhando mas aí ela tem a opção da caixa que está ali do lado do lado tem uma caixa onde ela pode ir para dentro dela essa caixa aí ó tem até bastante ovo lá dentro né e tem essa opção né obrigado ela aí para botar ovo onde a galinha já está chocando os ovos aí tem aquela outra caixa lá em cima onde tem outro ninho lá em cima onde tem outra galinha ó ela tem que respeitar as galinhas que estão choca ali e botar nesse ovo da caixa quer dizer ninho que tem a caixa onde só tem os ovos lá e as galinhas estão pondo lá então é isso pessoal a opção aí para as galinhas aí ela sobe aqui ó na escadinha mesmo quando não tinha escadinha ela subia né e estão produzindo ovo lá em cima do pé de manga evita do tejo aí só não evita é do é o gambá o gambá se ele chegar aí vem de noite com os ovos por enquanto não está tendo nenhum gambá por aqui e só o tejo mesmo e a galinha está subindo ali já tentando botar ovo ali em cima e a galinha não aceitou ela ir para o ninhozinho dela foi para o outro está lá na caixa lá é ali onde ela está ah tu aceitou para o teu ninho né aí na caixa aí ó é isso pessoal as galinhas são inteligentes o tejo não comer os ovos ela ela bota o ovo trepado em cima do pé de manga e eu acho que é bom e aí